Um conteúdo novo aqui para a conta, vou trazer para vocês Beyblade agora. Vou ainda continuar postando sobre o Barrocan e também agora sobre Beyblade. Fiz uma enquete antes e a maioria dos votos foram para que eu postasse vídeos de Beyblade também. Hoje eu vou abrir essas duas Beyblades, fazer o review e mostrar a arena também. E no final, claro, uma batalha. O conteúdo da caixa vem o manual de como deve ser usado, o lançador com a corda e o Beyblade para montar. Eu montei o primeiro Beyblade e ele ficou assim. E o nome dele, para quem quer saber, é Glyph Dragon D5. O conteúdo da outra caixa foi esse. E essa é a Judgment Joker J5. A arena é de plástico. Agora vai ser a batalha. Quem ganhar três vezes, ganha. E aí, Glyph Dragon D5 ganhou a primeira rodada. E aí, Glyph Dragon D5 ganhou a primeira rodada. E aí, Glyph Dragon D5 ganhou a segunda rodada. Essa batalha pode ser decisiva. Se Glyph Dragon ganhar mais uma vez, ela sai como vitoriosa. Dessa vez, Judgment Joker ganhou. O tempo de vídeo está acabando, mas se você quiser mais batalhas de Beyblade, é só comentar. Se você quiser me dar sugestões, dicas, seja bem-vindo e deixe seu comentário. No próximo vídeo, eu vou fazer o duelo dessas duas também. O que vocês acham? E aí, Glyph Dragon D5 ganhou a segunda rodada.